Resumo do show do Evonei Fernandes em Tucuruí no Pará Aqui a gente já tinha descido o carro, tava indo pro trio que é o carnaval lá em Tucuruí A gente fez o show no carnaval Muita gente, mais de 20 mil pessoas, nós passando no meio da galera aí Galera eufórica aí com a chegada aí do Evonei E a gente entrando aí pra subir no trio pra começar o show Galera calorosa de Tucuruí no Pará Galera animada lá pro carnaval E nós subimos no trio Aqui o povo tá gritando meu nome na hora de eu entrar pra conversar com eles Eu entro, converso um pouco com eles Depois eu volto, danço aí com esse povo aí Vestido de mulher, esse cabra de cueca aí Dancei E aí eu volto pra dar cachaça pro povo, é a hora que o povo gosta E aí ó, tirei a tampa aí da cachaça, cheirei E aí trem brabo E aí desci, desci pra levar cachaça pra eles O povo tira foto, dei cachaça pro povo lá embaixo Eles puxam a gente, tiram a foto, abraçam É maravilhoso, é coisa boa demais Escuta agora o povo cantando com o seu avô maior Escuta Foi lindo Tucuruí, foi bonito demais E aí desci